Atenção, filé fresco, tainha viva, viva indo pro lixo, tá? Gente, tainha viva, indo pro lixo, tainha viva, tá? Ó, tainha viva, gente. Camarão rosa de primeira linha, tá? Jogando fora, tá? Pessoal do lixo, tá? Jogando fora, tá? Ó, caminhão do lixo na frente do mercado do peixe, tá? Beleza? Não traga mais peixe pra cá, que se trazer aqui, a vigilância se joga fora. Ó, o ação, acho que o pescador tá aqui, ó, reunido. Acho que é um crime jogar um peixe desse fora, tá? Também acho, por isso que tinha que ter gelo e descibir os carna também. Pescador não pode mais trazer peixe do mar, tá? É uma questão de saúde pública, tá? Vigilância sanitária de Itapuá recolhendo os produtos vivos da banca, aqui, ó. Tá? Produto fresco de primeira linha, tá? Dizendo que tá em prato pra consumir, tá? Pessoal da vigilância sanitária trabalhando. Caminhão do lixo, não pode mais, guriado, não pode mais trazer peixe na banca aqui, as canuas, hein? Tchau, tchau.